A morte do ex-integrante do PCC. Vamos entender com detalhes toda essa história. Antes de falar pra você sobre a questão da morte do ex-integrante do PCC, eu queria só fazer com você rapidamente uma retrospectiva desse caso e apontar pra você a linha do tempo sobre tudo isso que repercutiu, as polêmicas, tudo aquilo que envolveu esse caso do Franklin. Separei aqui alguns pequenos trechos de outros vídeos que ele já tinha postado pra que a gente possa fazer um diagnóstico final sobre essa história tão polêmica que rodou a internet durante essa semana. Franklin ficou muito conhecido nas redes sociais depois que ele apareceu com esse vídeo. E aqui é um trecho bem rápido que viralizou e olha só como ele se comportava nesse primeiro vídeo. Sou ex-integrante da maior faca de São Paulo. Quero passar pra vocês aí como que funciona pra entrar, como que funciona pra sair, quais as italiações que acontecem quando você sai, tudo que a mídia não mostra, não fala, entendeu? Porque é muito integrante aí, quer sair da parada e não pode sair. Eu não vou reproduzir aqui todos os vídeos porque já tem aqui no canal. Mas você consegue perceber que nessa primeira aparição de Franklin, ele estava muito mais incisivo, muito mais firme na sua fala. E uma das coisas que mais chamou a atenção das pessoas é que ele falava assim, eu vou contar tudo. Já que a minha vida está em risco, eu vou abrir o jogo sem mistério nenhum. E assim, ele passou os dias prometendo que sempre no próximo vídeo ele contaria tudo. Como você pode concluir com esse trecho também que eu separei aqui pra gente. Outra coisa que eu ia falar pra vocês que é importante, mais importante, posta meus vídeos, entendeu? Os vídeos, não vídeos meus chorando, ou nervoso, ou com raiva. Os vídeos meus dando conselho pra molecada, mostrando pra molecada o que eu falei pra vocês, rapaziada. Sobre o crime, sobre tudo isso aí que eu falei, esse lado que eu mostrei. Mostra pra molecada, porque essa vida não compensa. Que o caminho da honestidade, do trabalho é árduo, é o mais difícil, mas é o único que vai te garantir vida, o único que vai te garantir liberdade, o único que vai te garantir paz. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, hoje eu não seria isso, hoje eu não estaria nessa situação. Vocês que estão me xingando aí, tacando pedra em mim é fácil, faz uma live, faz um canal aí, faz um vídeo, faz uma conta no TikTok, tacar pau na facção, e quem merece, entendeu? Faz o que eu estou fazendo aqui, falando sozinho contra milhares de integrantes, sozinho sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém. Vocês são bons pra me xingar, pra me ofender, me chamar de bandido, de safado, de golpista, de criminoso, de mentiroso, tudo isso que vocês estão me xingando, faz uma conta no TikTok e fala dos integrantes da faca aí, fala deles, eles que destroem, fala deles, faz o que eu fiz. Tenha essa coragem, tem esse querer, de querer passar a verdade pras pessoas. Então ele passava muitos vídeos fazendo críticas a essa facção, mas ao mesmo tempo, depois ele começou a receber uma enxurrada de muitas críticas, porque na internet funciona dessa forma, terão aqueles que vão te apoiar e vão ter aqueles que vão destruir você. Esse aqui é uma terra muito complicada da pessoa lidar, que são esses haters, são pessoas que estão aqui online consumindo conteúdo. Então, no início, o Franklin pedia até pra divulgar o vídeo dele, divulgar a mensagem dele. Ele dizia não se importar, por exemplo, com o uso da imagem, que poderia usar os cortes. Então, assim, há muitos trechos, tá aí já na internet disponível, que ele mesmo autorizava o uso e a utilização da mensagem dele, daquilo que ele estava falando. E aí a questão da interpretação dos cortes, como cada um vai editar isso, ficou muito a cargo de cada influenciador. Porém, ele percebeu que realmente veio muitas críticas, como já foi citado, e depois, novamente, ele veio aqui e gravou mais um vídeo, né, falando e reclamando das pessoas que estavam utilizando aquilo que ele pediu pra divulgar. Não me usem pra se autopromover. Põe a cara de vocês, pô. Fala mal da facção. Fala o que vocês vêm da facção, o que vocês sabem. Põe tudo no ventilador. Juntos somos fortes. Se todos nós bater de frente com a facção, nós conseguimos, pô. Não faz coisa fake minha. Vocês não estão ganhando nada com isso. Põe a cara de vocês, luto. Me apoiem nessa luta. Façam conta no TikTok, falando, pô, pedindo, cobrando os governantes, cobrando a polícia, cobrando todo mundo pra acabar com esses vagabundos, acabar com isso. Minoridade penal, prisão perpétua, tudo isso, rapaziada. É só um suicida idiota falando, né, rapaziada. Tô vendo aí vários vídeos, vários comentários, as pessoas falando que eu sou golpista, né, e que por causa da vaquinha de 2020 e por causa dos processos de estelionato. Então vamos lá por partes. Primeiro, em nenhum momento aqui eu falei que eu tinha passado de uma pessoa honesta, trabalhadora. Crime de estelionato, beleza, tá lá o processo, vê o que que se trata. Isso daí se trata de um carro, de um negócio de um carro, tá bom? É... Em relação à vaquinha. Vocês pediram pra me fazer. Se eu tivesse enganando vocês em alguma coisa, por que que eu paria a vaquinha no meu nome, sabendo da outra vaquinha que existia? Eu tô sendo transparente com vocês. Como você pode perceber, ele começou a se defender das acusações, né, ele começou a gravar vídeos explicando o real motivo dele, explicando qual que era a missão dele. E muitas vezes, quando eu gravei conteúdo aqui falando que ele tinha muitas contradições, eu vou só destacar uma aqui pra você entender. Ele, uma pessoa que já passou pelo crime, um ex-faccionado, um cara que já teve envolvimento com uma organização criminosa, ele prega atualmente, praticamente, o extermínio dessas pessoas que estão integradas dentro da organização criminosa, que pra mim soa como uma contradição de essência de mensagem. Por exemplo, se você tem uma mensagem e se você é uma pessoa que foi transformada e você saiu daquele núcleo criminoso, ele deveria entender que também pode ser resgatado, segundo a linha de raciocínio dele, que também poderiam ser resgatados esses caras que atualmente estão nessas organizações criminosas. Porque a partir do momento que você realmente foi uma pessoa que esteve envolvida com o crime e você conseguiu abandonar esse crime, e atualmente você prega pra que essas pessoas que estão faccionadas sejam exterminadas, seguindo a linha de raciocínio dele, pra mim isso se torna um pouco contraditório, mas é a minha leitura, é como eu analiso o caso concreto. Só pra gente poder finalizar os trechos que eu separei da fala do Franklin, vamos acompanhar essa aqui agora. Rapaziada, desculpa ficar postando um vídeo aí toda hora, postando um monte de coisa toda hora. É que nem eu falei, mano. Eu vi que vocês estão, a maioria de vocês estão me apoiando, então não tenho pra quem recorrer, entendeu? É três e oito da manhã, eu não consigo dormir, mano, não consigo fazer nada, só fico fumando, cara, bebendo água, sempre esperando o pior, medo de dormir, acordar e já tá todo mundo em cima de mim ali, já pra me pegar. Sei que... muita gente tá me xingando aí porque eu pedi o Pix, pedi porque eu não tenho o dinheiro, mano. Se vocês se aprofundarem aí e procurarem saber, eu não sou rico, eu não ganhei nada com o crime, rapaziada. Nada. Eu só perdi, entendeu? Perdi tudo. Perdi minha juventude, boa parte da minha infância. Por isso que eu mando pra molecada, pô. Não ficar fazendo coisa errada, entendeu? Não entra pra esse mundo. Procuro ouvir o pai, a mãe de vocês. Um dia eu fui respeitado no mundo do crime, né? Não quero ficar falando pra eles não derrubarem, mas não sei o que eu tô falando de errado, que eles tão derrubando toda hora vídeo, foto, não posso mexer no perfil, não posso fazer live no TikTok. Aí o papo que eu tenho pra dar pra molecada é esse. Um dia eu fui considerado também. Fui visto como um cara de visão, um cara de responsa. Aí quando eu preferi eu preferi minha família, eu preferi tentar fazer as coisas certas e sair fora, aconteceu isso aí. Cometi muitos erros, rapaziada, na minha vida inteira. Mas o pior erro que eu cometi foi não ter ouvido o meu pai, mano. Enfim, aí ele começou um início de contar um pouco mais das suas experiências, trazer as suas reflexões através das suas lives. Começou também a reclamar que as redes sociais estavam derrubando muito material que ele estava postando, que é natural, né? Infelizmente, essas são as regras das redes sociais. Você assina um termo, todas as vezes que você entra pra uma rede social, qualquer uma que seja, você vai lá assinar um termo onde terá as políticas de privacidade, as políticas de violações. Então, é um contrato que você faz com essa plataforma. Eu mesmo sofro pra caramba com o alcance do meu canal, porque como o meu nicho, o meu material é muito ligado à segurança pública, você pode pegar muitos vídeos meus que não têm alcance, não têm visualização, monetização praticamente quase não tenho nesse canal, justamente porque viola muitas políticas do YouTube. E eu sofro essas penas aqui diariamente, todos os dias, que, assim, sinceramente, desanima até trabalhar na plataforma por conta disso. Mas vamos lá, então. Quero fazer com você agora o dossiê encerrando esse caso Franklin. Bom, antes de nós falarmos sobre o título desse vídeo, a morte do ex-integrante Franklin aqui no canal, eu quero apenas trazer pra você uma reflexão que muitos comentários que eu acabei acompanhando desse caso, dos vídeos que viralizaram aqui no canal, muitas pessoas até... Teve uma divisão, né? Pessoas que criticaram e pessoas que entenderam a linha de pensamento. Algumas pessoas me criticaram falando assim, pô, mas você tá usando o cara... Até mesmo ele também criticou em alguns momentos que as pessoas estavam pegando o material dele e se autopromovendo, ganhando dinheiro com isso. Mas esse é o jogo das redes sociais, esse é o jogo de quem tem um canal no YouTube, quem tem... Quem é um influenciador, ele utiliza dessas informações, né, desses assuntos que estão em alta na rede social pra fazer dinheiro. É o trampo. Isso aqui funciona como um trabalho pra muitas pessoas. E como esse tema tem uma ligação muito grande com o meu nicho, ou seja, com aquilo que eu abordo aqui, que é um pouco esse mundo criminal, o sistema prisional, a ressocialização, contando histórias. Ano que vem vou lançar meu podcast contando histórias de pessoas que já passaram pelo crime, que já passaram pelo sistema prisional. Então, muitas pessoas que me criticaram aqui é porque estavam assistindo pela primeira vez o meu conteúdo. Já estou há muitos anos trabalhando com esse trabalho de conscientização de jovens com as minhas palestras, tem um livro lançado e tudo você pode acompanhar nas minhas redes sociais. Só você ir lá que você vai ver que está tudo documentado e, assim, Jesus nos ensinou que você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Meus frutos estão aí pra todo mundo poder observar. Feito essa observação, quero entrar agora no caso Franklin. O que eu analiso e concluo de toda essa história, tá? E essa é a minha visão, tá, gente? É a minha visão. Posso estar errado, posso estar cometendo alguns equívocos, mas é a forma que eu enxerguei todo esse caso e hoje eu encerro, dou um checkmate nessas ideias. Eu tenho a impressão que no primeiro vídeo que ele gravou, que eu até postei aqui pra vocês, eu tenho a impressão que ele estava sobrefeito de alguma droga. E por que eu estou dizendo isso? Se você conhece alguém que já usou algum tipo de droga, você vai perceber que a pessoa tem algumas alterações e você percebe nos detalhes ali que ele estava mais alterado, mais assustado. Por exemplo, quem usa cocaína, o cara que usa, quando ele está sobre o efeito da cocaína, ele começa a ver bicho, ele fica pensando que a polícia vai invadir. Eu não estou aqui afirmando que ele usa droga, que ele tem problema químico. Eu estou falando a minha percepção, a minha impressão foi essa, que no primeiro vídeo que ele gravou, ele estava meio assombrado, talvez tenha usado a droga, pode ser que ele não use, mas é a minha percepção. Então, isso levou a ele gravar esse vídeo. O pico foi muito rápido, ele viralizou muito rápido, foi um boom. Depois, quando você vai analisando o comportamento dele, também existe um efeito, principalmente na cocaína, que é o efeito do cara ficar com depressão no outro dia. Então, é mais ou menos funciona assim, te dá uma euforia aqui e depois você fica muito depressivo no outro dia. Muitas vezes, você vai ver um ex-usuário de cocaína falando pô, eu ficava muito louco aqui e no outro dia eu entrava numa puta de uma depressão. Então, talvez, talvez, hipoteticamente, ele não tinha a dimensão do que isso ia se tornar. Ele talvez não tinha dimensão do alcance que a mensagem dele traria. Foi papo de situação nacional, mano. Tipo, todo mundo falando sobre o caso, o Franklin, vários influenciadores, bombou. Sinceramente, ele conseguiu realmente dar um pico, sabe? Bateu numa relevância extraordinária. Só que ele prometia situações que ele não cumpria. Ele prometeu que ia dar nomes, ele prometeu que contaria tudo sobre o argumento de que as redes sociais estavam derrubando os vídeos dele. Eu até compreendo esse argumento, acho que ele é legítimo por conta de conhecer as políticas das redes sociais. O problema é que ficou um buraco na informação. Depois, ele começou a mudar um pouco o comportamento dele, já não querendo mais ficar entrando de forma tão incisiva no começo, falando sobre facção ou sobre membros de facções. Então, ele inaugurou um novo momento na sua rede social, que foi um momento em que ele estava dividindo as suas percepções, falando sobre a sua jornada de sair do Brasil, procurar emprego, enfim, ele começou um relacionamento, aspas aqui, um relacionamento com aqueles seguidores que estavam mais engajados em ajudar ele. E aqui está tudo bem, aqui está tudo bem, porque é muito bonito você observar que as pessoas, elas conseguem se sensibilizar com a história dos outros, mas depois eu concluo nesse raciocínio. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas apenas para deixar bem fixada essa informação. Acredito que ele realmente teve uma passagem dentro de uma facção, acredito sim, muitas histórias que ele conta de envolvimento com o crime, porque tem muita coisa que ele fala, muitos detalhes, muita situação que realmente está ancorado na verdade, assim, isso não tem como questionar, não tem como revogar. Mas acredito que ele cometeu alguns exageros, acredito que ele cometeu alguns excessos, e aí pode se dar qualquer tipo de motivo, forte emoção, ou se realmente de repente ele estava mentindo mesmo, aí não me cabe esse julgamento, porque esse é um julgamento muito subjetivo. Fato é que ficou algumas situações no meio da conversa dele sem um raciocínio fechado, sabe, sem fazer muita lógica em algumas situações. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço vários caras, e assim, conheço de verdade, caras que já tiveram também dentro da facção criminosa e saíram do crime. Falaram, mano, eu não quero mais, e não teve nenhum tipo de represária. Ah, Arquimedes, mas dependendo da hierarquia, eu falo para você o seguinte, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado de forma isolada. O caso do Franklin, a gente não sabe, sinceramente, a gente não sabe toda a história, a gente não sabe se ele realmente cometeu algum tipo de erro na facção, a gente não sabe, ninguém vai ter essa informação, porque a gente tem a versão dele. Para você realmente fazer um juízo de valor e ser justo, você tem que ouvir a versão dele e teria que ouvir também os membros da facção no contexto de toda essa história. Aí sim, a gente estaria sendo muito isento aqui em formar um ponto de vista. Agora, tem muitos caras que realmente saem da facção criminosa e não tem nenhum tipo de problema, e nem necessariamente precisa ir para uma igreja, como ele citou. Tem casos que o cara tem que ir para a igreja, mas aí depende muito da gravidade, se ele deu algum tipo de mancada, mas se o cara não tiver nenhum tipo de mancada no crime, nenhum tipo de mancada na facção e decidir sair, ele sai de forma tranquila. Assim como ninguém é obrigado a entrar em uma organização criminosa, eu já passei pelo sistema que o PCC comanda, eu nunca vi nenhum PCC forçar os caras a entrar para a organização criminosa, como se divulga na mídia. A mídia divulga que o cara chega na prisão, o cara já tem que entrar para a facção criminosa. Isso é uma grande mentira, isso é um grande mito. Entra quem quer, e nem só assim, ah, eu quero entrar. Depende muito do convite, da avaliação, às vezes os caras vão ali fazer um convite para você, você vai analisar se você quer ou não quer, então não é desse jeito que a galera acaba divulgando e acreditando de modo geral. Acompanhando também esse caso, vi muitas pessoas criticando aquelas que estavam ajudando ele com o Pix na vaquinha, falando, nossa, que absurdo, como é que vocês podem ajudar o cara, como é que vocês podem mandar a Pix para o cara? Aí não me leva a mal, cara, aí eu acho que cada ser humano faz o que quer com o seu dinheiro, se você quiser doar para quem você quiser, você doa. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro, ele recebeu de Pix mais de 17 milhões de reais, 17 milhões de reais de doação. E está tudo certo, está tudo bem. Quem doou, doou, faz o que quiser com o seu dinheiro, eu não tenho nada a ver com o dinheiro do outro. Da mesma forma que a gente banca esses políticos aí que vivem vidas de luxo, ganham salários astronômicos, salários maravilhosos para não fazer nada em pró à nossa sociedade. Tanto do lado da direita quanto da esquerda, eu não vou nem entrar nesse debate aqui, que isso aqui é aquele debate das paixões, é a mesma coisa de ficar debatendo o time. Tem aquela galera que é do time do Lula que vai, não, você é que louco, louco, louco. Outra do time do Bolsonaro, louco, louco, louco. Então, eu já não entro mais nesses debates que não dá para você trocar ideia quando a pessoa está contaminada por uma ideologia, por um fanatismo. tanto político como na área de futebol, como na área até mesmo de facção criminosa, enfim, a gente tem que se esquivar de certos debates que não vão trazer nenhum tipo de coisa relevante, algo de fato produtivo. Então, sobre a questão da doação das pessoas que estavam ajudando o Franklin com Pix e na vaquinha, cara, vamos ter mais maturidade, tem um ditado muito interessante que fala assim, todo dia pela manhã acorda um esperto e um trouxa, quando eles se encontram sai negócio. Então, fica essa mensagem para você refletir. Vamos falar agora sobre a morte do Franklin. Tenho certeza que muitas pessoas clicaram nesse vídeo porque viram a thumbnail, ou seja, a capa do vídeo falando sobre a morte de Franklin e realmente ele morreu. Você está falando sério, Arquimedes? Sim, a morte da relevância dele nas redes sociais, como eu já tinha dito em outros vídeos. Não é a morte física. Franklin Franklin morreu para o crime, Franklin morreu para o mundo errado. E principalmente nas redes sociais, a morte de Franklin chegou, porque não tem mais relevância, não tem mais o mesmo engajamento, até mesmo as plataformas acabou enterrando ele porque já não vai dar a mesma relevância, não vai dar o mesmo alcance. e ele sabe disso, ele sabe do desafio do engajamento e até mesmo de ele conseguir falar. Então, essa foi a morte de Franklin, a morte para o crime, a morte para as redes sociais e infelizmente muitas pessoas acabam desejando, como tem muitos caras desejando, por exemplo, a morte física dele mesmo, que a facção vá lá, pegue ele, espanque ele, faça toda a maldade que tem que, na cabeça dessas pessoas, fazer. Só que aí eu fico pensando, será que eles também, essas pessoas que desejam esse mal para o cara, que desejam esse mal para o Franklin, se de repente o Estado, a polícia, catasse esse cara também, fizesse a mesma coisa, sempre naquelas guerras de narrativas, nós contra eles. É claro que Franklin falou muita bobagem, no meu ponto de vista, nas redes sociais. Ele falou coisas que eu não concordo na maioria dos casos. Mas quem nunca falou bobagem? Quem nunca deu cabeçada? Quem nunca errou? Aquilo que Jesus nos ensina, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu honestamente, honestamente falando, acredito que a organização criminosa não vai perder o seu tempo caçando Franklin, querendo matar. Talvez um ou outro integrante esteja revoltado, queira até ir atrás dele. Mas se você pegar o núcleo realmente dos caras mais cabeça, dos caras mais inteligentes da organização criminosa, com certeza eles falam assim, mano, deixa esse cara para lá, ele não está dando nome, e não está provando nada, deixa esse cara para lá, daqui a pouco ele já cai no esquecimento e vida que segue. Arquimedes, você está muito iludido com a organização criminosa. Será que sou eu que estou iludido? Ou você que realmente não conhece a capacidade intelectual desses caras, a capacidade de visão que esses caras têm? Não despreze, nunca despreze a visão que muitos desses caras têm. Esses líderes têm uma visão muito aguçada. e com isso não estou dizendo que eles não apliquem a disciplina, que eles não apliquem a sua regra e a sua lei em determinados casos. Não misture alhos com bugalhos, entenda que cada caso é um caso, mas sinceramente não vejo que a organização criminosa vai dedicar tempo para realmente executá-lo. E para a gente encerrar, eu estava tentando contato com o Franklin pelo Instagram dele, ele me respondeu e eu vou colocar aqui para você a resposta. Ele me respondeu assim, como eu não tenho postura de homem, você distorceu o que eu falei. Não quero polêmica de internet, mas por favor, se possível, não comente minhas coisas, não faça vídeo com a minha história, não cite nada sobre mim, se possível, estou te pedindo. Não sou influencer, não quero ser influencer, não quero seguidor nem mídia, quero paz, uma casa para morar, um trabalho e minha família perto de mim. Que Deus te abençoe, tenha postura de homem e não fale nada sobre mim. Ele me mandou essa mensagem depois que eu fui questionado em um dos vídeos que ele tinha postado no Instagram dele sobre por que que eu não tinha falado mais, por que que eu não ajudava o Franklin. E a minha alegação foi que ele não estava tendo uma postura de homem porque ele não estava me respondendo. Ele pediu para entrar em contato, entrei e ele não estava mais mantendo um contato direto e aí foi quando ele me deu essa resposta. Sendo assim, pode ter certeza que aqui no canal não vamos mais tratar desse assunto, do Franklin. Esse é o último vídeo e por isso ele morre também aqui para o canal. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Independentemente da polêmica, se ele está certo, se ele está errado, eu vou deixar aqui no primeiro link fixado para você que quiser ajudar o Franklin. Vou deixar o perfil dele, o perfil oficial, é o único perfil que ele tem nessa plataforma, tá bom? e também vou deixar o pix dele que ele deixa disponível lá no perfil. Então, se você quiser ajudar com alguma doação, se você quiser seguir ele e quiser realmente acompanhá-lo de forma mais perto, vai estar aqui fixado tudo sobre ele, o perfil e o pix. Depois dessa mensagem que ele me mandou, ainda conversei mais um pouco com ele através do Instagram, passei um pouco da minha visão para ele e assim, sinceramente, como cristão, eu desejo que Deus abençoe a vida dele, e que Deus possa restaurar os caminhos dele. Peço que o Senhor possa colocar na vida dele um trabalho, um caminho, uma luz, que os inimigos dele possam esquecê-lo e que ele possa realmente reconstruir a vida. Eu, como cristão, tenho que acreditar que uma pessoa se arrepende verdadeiramente e ela pode reescrever uma nova história. Eu estou aqui, já tive várias histórias pesadas também e estou aqui restaurado, transformado e até agradeço a Cristo por isso. E parabéns a você que tem a sensibilidade de conseguir entender o drama humano, principalmente do Franklin, você que está ajudando, você que está mandando suas orações, você que está realmente ajudando naquilo que você pode. Infelizmente, a gente sabe que isso está acabando, que daqui a pouco as pessoas vão esquecer a história dele, não vão mais depositar nada, não vão fazer mais pics, porque isso é natural, isso é do ser humano. Muitas pessoas não estão nem aí para a sua dor, muitas pessoas não estão nem aí para as suas lágrimas, para as guerras que você enfrenta diariamente. Olha o que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que ter realmente muita maturidade, pé no chão, entender que os dramas humanos é algo muito cabuloso. Espero que você não tenha ficado chateado com o objetivo de ter usado uma thumbnail, uma capa de vídeo tão forte, tão provocativa, mas isso é para provar para você que muitas vezes a internet, muitas vezes, até mesmo os meios jornalísticos, eles usam do sensacionalismo para chamar a sua atenção, porque a moeda mais importante que hoje em dia tem é a sua atenção. Então eu acabei utilizando essa estratégia para tentar deixar essa mensagem final para você, uma mensagem de reflexão, uma mensagem realmente para que você possa pensar de forma madura. E é claro que é sempre um prazer ler o seu comentário, comenta aqui embaixo o que você achou do caso Franklin, o que você acha que vai acontecer daqui para frente, qual que é a sua mensagem final a respeito desse caso. E se puder me dar a honra de se inscrever no canal e deixar o like, com certeza esse é um dos nossos pagamentos aqui também. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um dossiê. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!